Olá amigos, queridos, estamos aqui na província em Cori Gourmet para falar sobre a programação da semana que nós temos na quinta-feira o RAP, das 18h às 22h essa semana, a quinta-feira é rodada dupla com degustação das massas Atelier Gastro uma verdadeira delícia, muito boa, não dá para perder vamos falar também sobre as nossas cestas cestas personalizadas, cestas de Natal vocês podem presentear quem vocês amam da melhor forma possível com produtos saborosos, diferentes com aquele agrado que a pessoa querida merece vamos falar também da nossa sexta-feira sexta-feira do Black Friday com a loja toda com 50% de Natal vai estar super, super, super bom vamos ter alguns produtos sem glúten, sem lactose a parte dos queijos, a parte dos acessórios vinhos, espumantes então vou aguardar vocês aqui, tá? gerando energia boa, com bons momentos um abraço